Um amigo que não falava comigo há mais de um mês, duas semanas atrás, me enviou esse áudio. Rian, é... tio, vou virar youtuber, mano. Você me ajuda nessa porra. Pra alguns de vocês, interesseiro. Só veio atrás porque tava querendo alguma coisa. Só que antes de tudo, eu preciso contar uma história pra vocês. Uma história que uma palavra só resume. Gratidão. Hoje, querendo ou não, eu vivo um sonho. Gravo vídeos por YouTube. Graças a isso, eu conquistei muitas e muitas coisas. Posso ajudar muitas e muitas pessoas. Dar tudo aquilo que minha família deseja. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei a fazer vídeos para a internet entre o final de 2014 e início de 2015. E foi só no início de 2017 que eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro. E foi só em 2018 que eu realmente podia bater no peito e falar que esse era o meu trabalho. E desde antes de eu começar a gravar vídeos para a internet, eu conheci o Rafão. Você que tá assistindo esse vídeo, você tem amigos virtuais? Se sim, há quanto tempo você conhece o seu amigo virtual mais antigo? Eu conheci o Rafão no primeiro semestre de 2014. No final de 2014, nossa relação começou a se aproximar. E até hoje, somos muito amigos. Quando tinha menos de 10 mil inscritos, Eu não ganhava um real sequer com o YouTube. Eu já gravava vídeos e postava todos os dias. É a persistência. Eu não tinha nada. Eu gravava, eu editava, eu me virava com a thumbnail. Eu não tinha nada para oferecer a alguém que quisesse trabalhar comigo. Alguém que pudesse me ajudar. Mas eu precisava de ajuda. Mas tinha uma pessoa que sempre que eu precisava para ajudar a gravar um vídeo. Para me auxiliar na execução de alguma ideia. Tinha uma pessoa que sempre estava lá. E eu não vou falar da boca para fora. Eu vou mostrar para vocês. Sim, na época, a Monique era cachorro louco BR. Ela que me dedurou. Minha mãe tirou meus teclados. Eu pensava que ela era da quebrada. Olha o Rafa, olha o Rafa. Olha o Rafa. Caiu. Não, não. Ele vai cair. Volta, volta, Rafão. Olá, Rafa. Volta, Rafa. Ali caiu, mano. Pô, mano. Na moral. Eu dropei meu litem no chão. Não dropei, não? Ele do nada nem entra, velho. Que que é isso, mano? Ele está na torre ainda? Provavelmente, né? Cuidado, Rafa. Morra. Caramba, não brinca. Não dá nada. Você está no bioma aqui, tipo, tem uma... Aí, aqui você, Rafa. Me segue. É nóis, é nóis, é nóis. Estou com 30 de cada já. 30 de cada? Beleza, beleza. Deixa eu entrar aqui. Que hora? Quanto tempo? Um minuto ainda? Tá. Veio 10 TNT no meu bagulho. Ó, já que a gente tem que pegar esse gameplay aqui logo. Não vamos nos separar nunca, beleza? Só que eu estou vendo que esse apoio aqui vai ser complicado. Você vai ter que carregar bastante aí no armado para dar bom para nós, hein, Rafa? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou matar mais um. Mano, o que tirar de arma está no lucro. Cara, o Mano sempre me ajudou, tá ligado? O cara sempre esteve ali comigo. O cara me conheceu quando eu não tinha nada. O cara se tornou amigo dos meus amigos. Porque o Rafa é um amigo virtual mais antigo, tá ligado? Felipeira, Paulinho, eu conheço tudo pessoalmente. Polex, não conheço pessoalmente, é amigo virtual, mas o Rafa é de muito antes, tá ligado? E é muito injusto da minha parte se eu negar essa oportunidade para ele. Eu não neguei essa oportunidade para o Felipeira. E, mano, olha o que esse cara se tornou. Eu não neguei essa oportunidade para o Polex. E olha o que esse cara se tornou, o Paulinho. Por que o Rafa não pode ser um deles? Teve mês que eu fiz sorteio de M9 Doppler. Teve mês que o sorteio foi de Karambit. No último mês, Butterflies e uma Op Medusa. Esse mês eu atenderei todos os gostos. Seis facas Dopplers, mais um Inter High Tier, no caso. E utilizar o cupom DOG esse mês no CSGO.net concorre a nada mais, nada menos que uma Clube Doppler, uma Bayonetta Doppler, uma M9 Bayonetta Doppler, uma Karambit Doppler, uma Talon Doppler e uma Butterfly Doppler. Além, é claro, do Itin High Tier. E esse mês é uma Glock Fate. Sete skins para sete pessoas diferentes, mais de 50 mil reais em sorteios. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Sete skins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Busque o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. Sejam bem-vindos, rapaziada, a mais um vídeo aqui no canal Café 1337. Manos, esse é um vídeo importante. É um vídeo que eu fico feliz em gravar. Nessa minha carreira de YouTuber, eu conheci muita, muita gente, mas muita gente mesmo, que depois que cresceu, que depois que subiu alguns degraus aí na vida, mano, mudaram totalmente. Não sei o que acontece. Mas tem pessoa que muda, que esquece quem estava com ela quando ela era bem menor, tá ligado? Não vou citar nome, não é um vídeo de treta, mas... O que é a lição para vocês, tá ligado? O cara mandou mensagem, falou que queria entrar nesse e-mail. Quem sou eu para falar não? Eu vou dar a oportunidade só e eu peço que vocês deem a oportunidade, mas julguem, mas julguem, tipo assim, pega no pé. Já que quer, beleza, vai fazer vídeo com frequência, pelo menos de assim de anão. Óbvio que de início, né, pô, não é aquelas coisas. O Felipe começou o ano passado, pô, vocês lembram como que era, olha como que ele tá hoje. Eu mesmo sou exemplo disso, então tem que ter essa paciência, mas cobra. Cobra frequência, cobra conteúdo. Mano, vou dar a chance para o Rafão, tá ligado? Fica uma lição aí para vocês. Ah, cachorro, você só ajuda amigos, mano. Eu valorizo quem tava comigo lá atrás, tá ligado? É, pô, esses caras me apoiaram muito quando eu não era nada, então é gratidão, tá ligado? É gratidão. Mas eu vou ajudar vocês também que têm esse sonho, que querem ser youtuber streamers. No final do vídeo a gente fala sobre isso. Já disse que faria isso, outras vezes não fiz. Mas agora eu realmente ia fazer, não fiz porque eu não quis, tá ligado? Não é porque eu enrolei vocês, é porque, mano, eu faço muita coisa, tá ligado? Qual que é a fita? Eu vou... Eu não respondi o Rafão, eu meio que fiquei só enrolando ele. Mas eu combinei com o meu amigo Perri, a gente vai dar uma faca para o Rafão. Não é para dar uma faca, é para dar um empurrão, para mostrar que a gente apoia. E vamos ver a reação dele, tá ligado? Eu vou dar um salve nele no Discord mais tarde. Vamos ver como que vai ser essa fita aí. Eu vou deixar o canal do Rafão na descrição. Depois que vocês verem eu dando a faca para ele, falando que eu vou ajudar, vão lá. Quero que vocês assistam o primeiro vídeo dele. Deem feedback nos comentários e cobrem o cara. Eu dou um empurrão. Agora só depende dele. E vocês são os meus fiscais. É importante que vocês ajudem o cara, porque quando for você, você vai querer que as pessoas te ajudem também. Então, é isso. Vou dar uma baionetinha, safezinha para ele. E eu espero que vocês tenham entendido qual que é o roteiro desse vídeo. Não é simplesmente ajudar um amigo, tá ligado? É ajudar um cara que, pô, sempre esteve comigo. Isso que eu estou fazendo, mano. Quando vocês crescerem, vocês têm que fazer a mesma coisa com quem estava com você no começo. Safe? Vamos só esperar o horário do Rafão entrar PC e bora. Ô Rafão, Rafão. Oxe, eu vi sua mensagem agora, paizão. E o canal vai fazer mesmo ou o som só está enrolando? Sim, sim, tio. Estou esperando. Eu gravei um ontem, velho. Antes de ontem? Mas você está conseguindo... Editar? Aham. Cuidado. Ô Rafão, eu tenho até uma proposta para você, velho. Uma proposta para mim, velho. Olha isso. Sim. Qual? Tio, como que você paga seu editor? É no final do mês? Foi assim, porque geralmente quando a gente trabalha, a gente trabalha para receber, né? Não é recebe para trabalhar. Eu só pago no final. Se eu, então, se eu contratar um editor agora e conseguir pegar patrocínio em um mês. E aí eu pago ele só no final do mês, entendeu? É, mas é assim que se faz normalmente. Então, quero ver se você não conseguiu o patrocínio. Então, aí eu vou ter que ir. Tá ligado? Mas é suave, sabe por quê? Eu estou trompando com o meu pai de manhã e ele disse que vai me pagar. E aí qualquer coisa você não conseguiu o patrocínio. Não, mas eu acho que alguma coisa você consegue sim, velho. Porque, velho, vai ficar muito caseiro, mano, a minha edição. É, é foda. Você não sabe editar, né? Vai ficar... É, não sei, mano. Não sei. E outra. O meu vai ficar caseiro e sem nenhum design, tá ligado? Fala, só ver ele rapidinho. Ahn. Vai ficar rapidão. Demorou. E aí, pai? E aí, pai? Que ideia, as ideias. Calma aí. Estou esperando o mano inteiro aqui. Perri? Oi. E aí? Rafaão, viado, você quer fazer o canal. Você quer fazer o canal. Fato, né? Pera, pera. Eu já gravei um ontem, tio. Só que o bagulho não deu um problema lá na gravação. Vou ter que gravar de novo. Mano, só que você tem que fazer, tá ligado? O bagulho, bagulho direito. Porque, ó, eu falo, por exemplo, o do Felipe. O cara criou o canal ano passado. E o Perri conhece. O Felipe é o cara mais certinho de tudo, mano. Na vida real, assim. Tipo, os bagulho de vida real, tá ligado? Aham. Dá pra perceber, tipo. Tudo que ele fala assim, mano, eu vou fazer esse bagulho certinho, focadinho, ele faz. E é por isso que, mano, o canal dele deu certo. Só que assim... Alavancou pra porra. É. Alavancou. É, né? Tô, que ele tá de Civic hoje. Sim, então. É, então, né? Tô, que o cara tá até com calma. Mas assim... É porque, mano, o cara tá ali focado. E você tem que entender que, mano, a parada, tipo... Ah, você lançou o canal. Beleza, o primeiro vídeo que eu divulguei vai ser bom. Mas os outros já não vão ser tanto. Porque eu não vou ficar divulgando tudo. Não, isso eu entendo, tio. Só que, tipo, você vai tá ali fazendo toda hora. Então, uma hora sozinho vai começar a girar o bagulho. Você entende como é que é, tá ligado? Eu entendo, tio. Foi até... Eu falei pro Perri, eu acho que eu queria começar. Mas eu não queria ficar te enchendo o saco toda hora, tá ligado? Oh, Rian, me ajuda. Não sei o quê, tá ligado? Eu queria fazer... Porque eu queria crescer também, velho. A partir de mim. É isso que eu queria chegar e falar. Tipo, o que vai depender de você, e você vai crescer a partir de você, é você entender que você vai ter que fazer o vídeo ali frequente. Se não, todo dia, pelo menos umas três vezes na semana. Tá ligado? Não, eu quero fazer todo dia, tio. É. Todo dia. E, tipo assim, não desanimar, mano. Porque, tipo, o Felipe... O Felipe é um caso à parte, tá ligado? Aham. Ele foi muito rápido, assim. Mas, por exemplo, eu fiquei um tempão até dar certo. Embora... Só que eu fui sozinho, né? Você vai ter... Não, então. Tem esse também, né? E... Mas, assim... Eu tô aqui pra ajudar, beleza? Até porque, mano, seria muito injusto da minha parte. Seria muito cuzão, principalmente, tá ligado? Eu negar a ajuda pra você, porque, mano... Alguns podem até falar, porra, o Rafaão chegou, o cara entrou score, o cara quer a ajuda do Rian, fica pedindo pro Rian ajudar. Como se fosse alguma coisa errada, né? Aham. Só que, mano, quando você pega todo o contexto, quando eu vejo, por exemplo... Mano, sei lá, o... Nesse canal que eu tenho aqui, no canal Contigo 37, tipo, mano, o vídeo de número 10 é com você, né? E desde lá do comecinho, sempre que eu pedi ajuda, tipo, ah, quero gravar um vídeo assim. Você tava, tipo... Porra, se você tava PC, você me ajudava, tudo mais. Então seria cuzão eu não... Não prestar essa ajuda pra você, tá ligado? Então, mano, foca aí, tá ligado? Pode me pedir ajuda sempre que você precisar. Ah, Rian, grava um vídeo assim, acessado. O que você acha? Ô, Rian, tô precisando gravar um vídeo assim. Ah, queria uma ajuda assim, hein? Mano, não tenha medo de perguntar as coisas, antes de me encher o saco, tá ligado? Demorou, tio. E, mano... A única coisa que eu não quero é ficar em cima, tá ligado? Muito difícil. Não, relaxa. Tô dando mais do que precisar, mano. Eu vou... É aprendizado, né? Tipo, o Felipe ficava em cima, só que o Polex já teve uma época também, todo mundo... Mas é temporário, porque é o tempo que você precisa pra aprender, pra você entender como que funcionam as coisas, como que você deve pensar na hora de fazer um vídeo, de um título, uma Thumb, você tá ligado? Essas paradas assim... Aí, ó... E aí, mano, o que eu tava pensando aqui? Pra dar aí um primeiro empurrãozinho, assim, pra dar aquela primeira motivada, e principalmente por aquele motivo de, tipo, você ser um dos caras que, desde 2014, assim, a gente se conhece pela internet, lá no começo do canal em 2015, sempre que eu precisava de ajuda, você tava gravando comigo, tanto que a gente tem vídeo de 2015, 2016, 2017, você sempre tem vídeo junto, eu vou dar um empurrãozinho. Mano, vou te mandar uma faquinha aí, tá ligado? Pra você já começar o canal daquele jeito, tá ligado? Ah, mentira, Ian. Pra você já começar daquele jeitinho, né? Tá ligado? Ah, moleque. Dá uma olhadinha aí na trade. E, mano, isso daqui tá sendo gravado, a rapaziada vai te cobrar. A gente quer ver esses vídeos, a gente quer ver essa produção. Ah, moleque. Aí sim, Ian. E amém, pai. É nóis, rapão. É nóis, filho. Tô feliz. É nóis, mano. É nóis, já aceitei aqui, família. Tem uma parada rapaziada, que chama-se... Caralho, esqueci o nome da palavra, mano. Tem uma palavra rapaziada, chamada gratidão, tá ligado? E tipo, mano, não tem que ser grato só àqueles que me ajudaram, que no começo do meu canal eram youtubers e me divulgaram, tá ligado? Não tem que ser grato só com quem, pô, me deu equipamento, patrocinador. Não, tem que ser grato também com quem, mano. Só de estar lá me ajudando a gravar, e na época nem, tá ligado, não tinha nada, não tinha view, não tinha nem como ajudar as pessoas, mas estavam lá me ajudando a gravar e tudo mais. Tem que ser grato essas pessoas. Rafão, tô jogando a resposta em cima de você. Pode falar o que você quiser, rapaz. É, rapaziada, o Ian, o cara mais... Coração mais grande, né? Mais grande é errado de falar, mas é uma das pessoas que tem o coração mais bondoso, assim, que eu já conheci. E a gente se conhece há sete anos. Mais de sete anos, né, Ian? Mais de sete anos. E, mano, independente de, às vezes, eu sumir do computador, né, porque, às vezes, a vida adulta pega a gente, ele sempre tá aqui no Discord pra ajudar qualquer um, e eu tenho certeza que ele faria com qualquer um. Ian já me deu teclado, o Ian já me ajudou a divulgar sempre quando eu precisei, então, Ian, muito obrigado, mano. Tô feliz de coração mesmo. E pode deixar que eu não vou decepcionar, mano. Vou focar aí no canal todos os dias, tentar postar um videozinho todos os dias, tá ligado? É isso, mano. Muito obrigado, só tenho a agradecer mesmo. do fundo do meu coração, tô muito feliz. É nóis, Ravão. Porque vai ser um canal simples no começo, vai, mas vou lutar aí todos os dias pra... Ah, evolução, mano. É, evolução, é isso. Rapaziada, se você pega o primeiro vídeo do canal do Felipeira e compara com os vídeos de hoje, por exemplo, mano, você vê uma evolução gigantesca, tá ligado? E no começo do canal do Felipe, mano, muita gente ia lá nos comentários dele pra falar só coisa sem sentido, coisa besta, que tipo, o que ele tinha era graças a mim, e isso e aquilo, tá ligado? E, mano, hoje é um cara 100% independente. Então, assim, é aquilo. Eu dou um empurrãozinho, tá ligado? Eu dou aquela ajuda, mas agora depende 100% do Ravão, mas, porra, não... Eu não posso não dar essa oportunidade, tá ligado? Pra alguém que tava comigo lá no comecinho. Tem muitas pessoas que eu poderia ajudar, que também gravam, sim, mano, mas, assim, no final de tudo, eu tenho que valorizar quem tava comigo lá no começo, quando eu não era nada, que é aquela pessoa que, pô, dava um salve no Skype, que era o que a gente estava na época, e, mano, a pessoa me ajudava. Eu mostrei aqui, Rafa, aquela calma nossa do Skype de 2014, mano. Mano... Você tava com o braço quebrado aqui. É, então, se eu te falar que eu tô com a mesma cortina até hoje e com a mesma cadeira... Caraca! Até hoje, só que em casa é diferente, né? Porém, mesma coisa, mano. Que maluco. Antes que eu senti, a gente nem se gostava, tá ligado? Porque eu entrei no servidor e o cara, tipo, o servidor de Minecraft. Aí já tinha uns manos lá, nesse servidor, um grupinho, e o Rafa tava nesse grupinho. E os caras não gostavam muito de mim, tá ligado? E aí... Sei lá por quê. Mas aí depois virou todo mundo amigo, só que de todos ali, o único que eu falo até hoje, tá ligado? Que, mano... Que foi pra frente mesmo é o Rafa, mano. Então, tamo junto, Rafa. Boa sorte agora. Muito obrigado, Rian. Você é cobrado, papai. Você é cobrado pelo... Você é cobrado pela rapaziada aqui que tá seguindo o canal. Então é isso, guys. Vamos lá. Várias vezes, né? E eu nem dei a atenção merecida, mas agora é sério. Comenta nesse vídeo um pouco sobre o seu canal, sobre os vídeos que você posta. Você faz live stream na Twitch. Fala lá também o que você faz, qual a sua ideia, o que você tem, o que você busca ter de diferencial, qual a sua frequência. E eu vou analisar tudo isso. Não adianta você falar, pô, quero ser youtuber, eu me dedico. Se eu abrir o seu canal e eu ver que você postou um vídeo, um mês, aí não rola. Mas se você realmente acha que merece, tá ligado? Se ajuda, eu vou fazer um vídeo, mano, analisando o canal, passando dicas e divulgando aqueles mas o que eu posso ajudar, eu ajudo e vocês têm que pensar dessa maneira. Pra tudo, tá ligado? Rafaão, se prepara que agora é uma legião de pessoas que vai ficar no seu pé, parça, mas eu sei que você vai mandar muito bem. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, todos os dias aqui no canal Cachão 337, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo de qualidade, relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Por isso, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder o vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Rio ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!